Boas pessoal, então, tudo bem? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, como estão? Qualquer coisa, qualquer coisa. Quer dizer, não estamos muito bem. Acho que estamos sem luz. Acho que tivemos uma pequena falha de luz. Mas pronto. Fazemos o vídeo às escuras. Mas não tem problema. Existe, de vez em quando, uns contratempos. Mas, de qualquer maneira, vamos prosseguir. Vê o nosso ar diferente. É outra visão deste canal. Olha lá, lançamos uma nova moda. Demonstrações às escuras. Deve ser um bocado complicado, mas pronto. Temos que ver o que é que se passa. Deixa ver. Tchau. 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 Ai, porra, 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 porra. Eu vou poder se estando. Ora, aqui temos a caixinha do A2, onde vem a fotografia do tanque, com a cor dele, com a cor exata. Vem aqui os avisos legais, o autoplante com o aviso legal, dizem que este produto pode conter nicotina. Exatamente. Depois, aqui, vem a indicação da marca, do modelo. Aros 2. MTL-RTA. E aqui o selco, com a indicação da cor também. Aqui vem a indicação do importador, distribuidor. E a dar indicação, que é da Enoquim e desenhado pelo Phil Bussardo e o Vaping Greek, o Dimitris. Aqui vem a assinatura do Phil Bussardo e também a indicar design by Phil Bussardo e Vaping Greek. Enoquim. Enoquim, que é a marca. Depois, aqui na parte de trás, temos também o alerta legal, a descrição do que é que vem dentro da caixa, que vamos mostrar mais à frente. Exatamente. O que é que contém a caixa. Depois, o selo da autenticidade, as indicações do construtor e a morada e os dados e depois os avisos com os bonequinhos como tu gostas. Agora, aqui dentro. Ora, vamos abrir. E vem aqui a fotografia do Phil e do Dimitris. Depois mais nada na caixa. A embalagem dos Inokins é sempre muito gira. Ora, e aqui dentro? Depois vem... Aqui com o coraçãozinho do Phil e do Dimitris. E a dizer, find more under the tray. Depois temos... O tanto. O tanto aqui em si. Vamos pôr aqui. E aqui o que é que temos aqui de baixo? Ora, aqui não temos nada. Ok. Vamos tirar aqui os saquinhos, as coisas todas. E os manuais. Pronto. Aqui não temos também nada na caixa. Então o que é que temos? Um cartãozinho de agradecimento assinado pelo Dimitris e pelo Phil e depois para se aceder ao site onde eles têm instruções como é que se faz as resistências, como é que se utiliza o tanque. É, parece a mim que neste momento é uma grande vantagem e parece que está a ser uma moda ter esse código para irmos buscar as coisas na internet porque é assim, mais uma vez, é uma maneira de pouparmos as nossas armas. Sim, mas do Phil e do Dimitris, por acaso tem isto mais do Phil, que é vídeos a explicar como se utiliza os equipamentos da Enoquim. Para me dar uma ideia espetacular. Exatamente. Depois temos aqui, ora, o manual do Ars 2, com uma grande nota positiva além dos desenhos, vem em português. Vem aqui como trabalhar o tanque todo, com a descrição toda. E não só, e vem visualmente, é muito mais fácil do que escrito, porque por norma as pessoas não têm paciência para ler e com figuras é muito mais fácil. Então, vem em língua portuguesa. Depois, o livrinho que Enoquim já habitou, com os warnings e segurança, que também trazem português, trazem diversas línguas, incluindo português também. Depois, aqui dentro dos sacos, então temos, e uma coisa muito boa, os sacos vêm, além de se conseguir ver o que está cá dentro, vêm com a descrição, ver se isto consegue focar, com a descrição do que é que, ou seja, parafusos, chave de fendas e a ferramenta do Philz e a do Dimitris para construir. As coisas, vêm aqui e pá. Uma réplica das fendas. Não és, desenhadas por eles, desenhadas por eles para ajudar nas coisas. Depois, aqui temos, pá, outro grande, grande pró, grande ponto positivo. Ou seja, vem pronto a utilizar. Traz o algodão, duas resistências já feitas e um rolo de fio para que nós fazemos as nossas resistências. Ou seja, chama-se o kit completo. Exatamente. Ou seja, podes usar, e por acaso vamos usar uma resistência destas, para testar o tec. E aqui, vem, pá, vou abrir aqui o saco. Vamos aqui abri-lo. E tu, quando viseste a abertura, vais já dar aqui uma coisa menos boa nestes sacos, não é? Exatamente. Não são reutilizáveis. É pena. Aqui, vem, um vidro suplente escurecido. Ok? Mas, vidro. Em pirex. Sim. Vê os o-rings, substitui-se até unspa, se a gente quiser mudar a cor. Aqui, em vez de ser em branco, fica com os o-rings em verde. Aqui, para a parte de cima. E traz uma drip em metal. Olha a parecida com o que tu tens. Exatamente. Um bocadinho mais larga e mais baixa. Em que eu aprecio mais os drips em metal, derivado ao tipo de líquido, que eu uso, gosto mais. Pronto. Também vem identificado aqui atrás, tudo o que traz. Pá, podiam era usar os saquinhos, aqueles com feixe. Isto agora vai ali para dentro e vai soltar tudo. Exatamente. Porque fica o saco aberto. E pode se perder alguma coisa, ou danificar-se alguma coisa. Exatamente. Então, vamos para ver as borrachinhas dentro do... Do tanque. Do vidro. Do vidro do tanque. Mas, é muito giro e dá também um arzinho, um vidro escurecido. Está engraçado. Fica diferente. Pronto. Resistências. Temos tudo. A nível do tanque. Temos aqui a drip em plástico. Esta drip traz o sistema com oz light. Espera aí, que isto é tudo escuro. Vê se assim dá para ver. Que é aqui o sistema de proteção para ela, para a tampa não abrir. Ou seja, tem aqui esta unhazita que encaixa. A tampa. Exatamente. Faz de travão. Aqui, com oz rings. É uma 510. Desde que tenham oz rings, serve qualquer 510. Eu até acho que o doz light cabe aqui. Por acaso, a gente não experimentá-los. Mas, podemos fazer coisas a experiência. Se a drip doz light, cabe aqui. Porque, penso que é igual. Eu mesmo assisti. Eu mesmo assisti. Vamos lá fazer aqui a experiência. Já agora. Ora, temos aqui o doz light. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. A doz light. Olha, fica bonito. Sim. Fica muito, muito giro. Se calhar, até fica giro no vidro escurecido. Fica giro. Então, fazemos aqui um tuning neste tanque. Pronto. Ou seja, tendo aqui esta unha, este altinho aqui, dá para fazer a tranca do tanque para ele não abrir. Exatamente. A de metal não tem esse sistema. Ou seja, a de metal é uma 510 normalíssima que não vai fazer a trava do tanque. Ou seja, vamos aqui a 510 e o tanque. Consegue-se abrir, ok? Só para não haver dúvida, pensarem que a do de metal também tinha esse travão. Não tem. Só arrumar aqui isto. Mas pronto, passando à frente. A tampa, temos aqui uma seta que nos indica, apesar de não ver se só encontra luz, não é de cor diferente, mas indica o sentido para abrir a tampa. Temos aqui o orifício com uma membrana para testar o líquido. Tem a vantagem, tendo esta membrana, que se voltares o tanque ao contrário, ele não entorna o líquido. 510, pin 510, sobressaído. Aqui. Com as inscrições e knocking, há os dois e depois, vou dizer que é certificado na CEA para não deitar no lixo. Aqui, ar Regulação do ar Temos aqui Assim Ele tem aqui as várias furações Que podemos ir fechando o ar E conforme rodas Faz um estalinho, exatamente Depois Temos a opção também Só com um furinho Ou seja, vamos rodando Vamos rodando Olha, um furinho Ou seja, temos duas opções de ar Ok Podemos Mais arjado Assim Ou podemos utilizar e ele tem sempre os cliques Para ir Bem, muito fácil de agarrar Com estas ranhuras Aqui, muito fácil de agarrar Ou abrir Fechamos o ar todo E reforçamos um bocadinho E ele Abre Pronto A nível de campanula Uma campanula normal Com o vidro O vidro sai Ou seja O vidro está seguro aqui pelo o-ring Ele apoia nos o-ringos Ou seja, ele vede através dos o-ringos Aqui E vamos ver se isto foca Os parafusos Dois parafusos em estrela Nos postes E depois temos aqui este Depois temos aqui este anel Que tem uma grande vantagem Que é podemos Rodá-lo Para regular e ainda mais Restringir mais o ar E não precisamos estar a desmontar a resistência Olha, se queremos um restrito Até para o tipo de resistência Ou seja Farra de regulação de ar Sim Além do ar externo Dá para orientar o ar aqui Conforme a quadra Além do ar Que vem conha Já feitas Já feita Vamos aqui abrir Está muito boa esta ideia Do kit Do kit Apenas os sacos não serem frutos Sim Daí é que É que é um bocado A falha Deixa-me só Fazer aqui o meu zinco Isso é que é mesmo Uma coisa menos boa Mas pronto Mas existe Mais coisas positivas Do que menos Menos boas Olha Vamos por aqui Isto é uma resistência A 3 milímetros De De Cantal Exatamente Cantal Ora Vamos abrir aqui Os parafusos Vamos apertar Mesmo a série E Temos aqui este Isto é outro problema Que este plástico tem É Ao apertarmos Ele tem tendência A puxar a resistência Para cima De formar Um bocadinho Ou seja Temos de ter atenção Porque ao estamos a apertar O fio foge um bocadinho E faz controle Fica torcida E desalinhada Sim Ou seja Temos aqui Que ter Um bocadinho De Atenção O fio foge um bocadinho O fio foge um bocadinho Que ele ao apertar Mesmo com o giga Aqui Ele tem tendência A fugir um bocadinho Ele puxa a resistência Para cima Ou seja Ele acaba por fazer força Ao metermos aqui o dedo E damos o aperto Mas pronto Nada que Vamos aqui Vamos aqui A ligar a máquina De abrido Ok Então Vamos aqui Cortar um bocadinho Do o top Em и Com Seja Aula Queas Pele Vamos aqui Ok E O Pregumes Podemos que não se devem usar adentro sim fica assim dá para o arbolado um pronóculo que ele tem muito bom é aqui agora foca 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 e não quer focar aqui traz estas paredes junto às saídas da resistência porque vai fazer aquele pescoço de cavalo como eu costumo dizer ou seja uma excelente ideia uma excelente ideia aqui ou seja o algodão vai ficar vai obrigar o algodão a ficar junto à resistência fazer uma curva sim fazer uma curvatura e aqui mais ou menos para ele ficar ou seja dobramos e pôs-lo aqui para ele ficar ou seja não é para tocar no fundo para ficar só um coisinho nada a face eu tenho o hábito de abrir o algodão do pentear 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 para ficar aqui com um penteado para ele abrir eu acho que para o meu gosto o algodão absorve melhor há pessoas que não isto depois vai do gosto de cada um ou seja daí vê-se todas as pessoas são diferentes cada gosto cada pessoa claro claro sim não estou nem estou a dizer que é assim que se faz a resistência é como eu gosto exato isso é que é muito difícil dizer às pessoas que é certo que é menos certo porque isso difere de gosto de cada pessoa porque como tu estavas a dizer e muito bem há pessoas que gostam do algodão que não seja despenteado e tu gostas do algodão despenteado e ficar mais fofo é tem a ver a construção de cada pessoa difere difere o algodão difere as cordas difere uma série de situações e a resta é esta ponta ficou muito comprida vou cortar aqui mais um bocadinho Ok, vamos pôr aqui o líquido, olha vamos utilizar aqui um atabacado Divine Boss, um atabaco com whisky, um arbelota, 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 agora queres dar o vidro escuro? Podes, pode ser, ficar daqui, ficar daqui, ou seja, o vidro escuro, vamos apertar, vamos aqui, como a malta sabe eu gosto de, MTL larjado, por isso vai ficar aqui com o ar aberto, e vamos pôr, tanto, eu tinha que deixar cair alguma coisa, nem era, nem era este canal se não tivesse, uma cannazita, o líquido temos que pôr com cuidado, porque como a saída do ar é a mesma, vamos dentro ao líquido, o líquido mais espesso, vai depois borbulhar e vai, mandar o líquido fora, quando se fecha a tampa também, vai escober um bocadinho, sim, agora, vamos fechar, e vamos por aqui, a drip, a metálica, e, ou seja, fica assim, por acaso fica muito giro, faz um efeito giro, o vidro escuro, e com a drip, e já agora, apesar que esta drip não pertence a ele, é do slide, com a dripzinha azul, e já agora com a preta, e com a preta que é a dele, aqui temos, ora aqui está, fazer um modo que é na pressão, pronto, ora, vamos dar a nossa, nossa opinião? Exatamente. Exatamente. Agora aqui estamos, com o nosso Ars 2, o que é que achaste, do Ars? É assim, em termos de designer, está muito engraçado, e está muito completo, porque, vem com um kit, de construção, que acho que é uma ideia fantástica. Sim, ele em extras, epá, traz tudo, e duas drips, uma delas em metal, uma em plástico, porque há pessoas, como tu, que gostam mais das drips em metal, Exato. Que dá outro tipo de gosto, no MTL. em termos de líquido, eu falo pessoalmente, para mim, em termos de líquido, tem outro gosto, a drips em metal, do que a drips em plástico. Tem essas ranhuras em baixo, faz tipo triângulos, que há muito... É muito bom para se conseguir golar, e muitas vezes a gente tem que estar a desenroscar os tanques, do modo, para conseguir golar, este não. Este está aqui, além de ser muito largo, seja tempo. Eu por vezes, vejo, tenho alguma dificuldade, em regular os meus, porque os meus tanques, por norma, em baixo, não têm nenhuma ranhura, e às vezes, tento, fazer a regulação do ar, e muitas vezes, dou por mim, a desenroscar o tanque. É uma ideia, boa e útil, porque adere bem, e ajuda na regulação do ar. Tem este pormenor, que eu acho espetacular, dois tipos de sistema de ar, ou seja, se queremos... Dois não, três tipos. Sim, ou seja, conseguimos, restringir, ter só aqui um furinho, conseguimos ter, a cadeia, ou seja, quase com os furos todos, e ainda temos lá dentro, interiormente, também. Aquela rodinha, que não temos que desmontar, nada, ou seja, por exemplo, agora apetecia-me ainda restringir mais, era só, voltá-lo ao contrário, desenroscar, com a chavezita, ou até com a própria unha, rodar aquilo, e ficava. O pormenor, já tínhamos dito, dos extras, inclusive este pormenor, com um vidro escuro, e um vidro claro. O pormenor, dos o-ringos, de outra cor, se quisermos aqui, pôr um o-ring verde. Eu não gosto muito, dos o-ringos em verde. Por exemplo, poderia ser em preto, tal e qual, como o tanque é escurecido, poderia ser... As drips, uma de metal, outra não. O sistema de segurança, que a tampa tem, o sistema que a Inokin, começou a ter, que é anti-crianças, entre aspas. Que é... Mas porque elas gostam de mexer em tudo. Metemos isto e ele não abre. E para mim tem uma vantagem, vais com o modo no bolso, ou isso, e dás um toque, ele assim não abre. Acaba por facilitar. É só puxar um bocadinho fora. E ele... E ele... E ele... E volta a pressionar que ele... Acaba... Acaba por... Por abrir. Exato. Trás o pronome, que traz um metro de fio, para tu fazer. E as chaves, para fazeres as tuas coisas. Ou seja, as réplicas das chaves, dos que fizeram, do Bursat. Sim. Exatamente. É uma réplica, porque não é as chaves deles, é iguais. que também é muito bom. Porque a pessoa não tem que se preocupar em ter chaves. Pode eventualmente não ter aquele tipo de chave. E facilita. Sim. A única coisa... Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. O... O... O anel do ar, tem batente esquerdo no todo fechado, e tem estes talinhos, que é para tu, tipo relógio, traque, traque, para acertares o ar. Claro. E tem batente no todo fechado, e no... no todo aberto. Exatamente. Ora, mais coisinhas disto. Uma coisa que eu estava a dizer, menos boba, é que não traz a chave para abrir a tampa de cima. Ah, exatamente. Ou seja, ele tem aqui dois parafusos aqui em cima. Deixa-me aproximar. Tem aqui dois parafusos, que é para, nós eventualmente limparmos, ou trocamos aqui este... esta peçazinha de borracha, mas não traz a chave para tirar isto. Ou seja, temos de ter... Isto acho que é torx, ou torque, mas não traz a chave para aqui. É... No meio de tantas extras, ou veste que... No meio de tanta coisa... Que não veio. Houve uma coisa que... Que não veio. Que surgiu, que não... foi esquecimento? Ou... Pronto. Ele também tem uma coisa... Lá está. Mais uma vez, não é crítica. É a nossa opinião. E... Eu gosto mais dos tanques que têm duas entradas líquido, ou uma entrada líquido, e uma de ar. Porquê? Nós ao metemos aqui, o líquido, se apertarmos com muita força, o ar está a sair pelo mesmo sítio. exatamente, e vai deitar o líquido fora, e vai derramar, vai ficar o tanque todo sujo, máquinas, nossas mãos... Tem a vantagem, com esse sistema de membrana, tem que aberto. Exatamente. Não derrama nada. Porque a membrana não deixa sair, é só num sentido... Ou seja, só pressionando, é que... Exatamente. É que verte. Se pressionar, ou... com o tanque colocado ao corpo, ou se pressionar, Ou seja, é ter atenção ao colocar-se líquido. Epá, eu tenho o hábito de tirar sempre a drip. Também, garrafas mais largas, são capazes de bater na drip. E não só? E as pontas também? Pronto. Ao meter aqui, ir apartando assim, aos poucos. Dando só toques, para dar tempo do ar sair. E então líquidos mais espessos, um 70-30 ou um 80-20, acaba por sair. Por agulhar. Exatamente. Em termos de sabor... Epá, é bom. Sim. É bom. Um bom sabor, uma boa entrega de nicotina. Eu gostei mais com... Eu testei com resistências de 2,5, e agora com... Agora não, já tinha testado, mas montámos agora. Aliás, agora estou a testar com este tipo de fio, que geralmente fiz os testes com o N80. Mas, com este, com o Cantal, que é o que vem com o Tank, onde eu acho que o Tank está melhor com resistências de 3mm de diâmetro. Ocupam mais, tiras melhor proveito. Quem gosta de um MTL restrito, não é Tank para eu. Isto é um MTL abussato. Que é o meu MTL. Ou seja, é um MTL... Arejado, DL restrito. É aquele... Nem a MTL nem a DL. É como abussato. Eu já gostei mais de MTL restrito, porque, pronto, quando nós fazemos a transição do cigarro para o vape, é normal, nós gostemos de um MTL mais restrito, para ser mais aproximado daquilo que nós estávamos a utilizar. Neste momento, como já sou utilizadora já há algum tempo, já prefiro também um MTL mais arrojado. Já... Eu, para mim, pronto. Quem quer um MTL restrito, o Arej, não... Apesar que tens alguma restrição, se o puderes aqui no furinho mais pequeno e fechar o parafuso lá do meio... Lá dentro. Mas, mesmo assim, não é aquele restrito, restrito, de saltar as veias. É restrito, mas não é aquele restrito, grande restrição. Para mim, é um MTL excelente. O que é que tu acha? Pronto. E acho que... Aí está tudo. Nada melhor do que experimentarem. Ir em uma das lojas e experimentarem. Nós tivemos... Tivemos... O prazer. O prazer. O prazer. De experimentar. De... De fazer os nossos testes. E... É assim... Nós estamos a dar o nosso parecer. O que nós achamos. Mas, nada melhor do que... Como nós estamos fartos de dizer que cada um é diferente. O que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Ou o que é restrito para mim pode não ser restrito para outra pessoa. Por isso, nada melhor do que dirigirem-se em uma loja e experimentarem, constatar e testarem. Por isso, da nossa parte é tudo. Já agora... O que é que acharam da Moça Nova? Desenrasca-se... Aquela ainda está à experiência. É... Escrevam aqui nos comentários o que é que acharam aqui dentro. Como toda a gente sabe. Foi uma brincadeira. Oh, Bolas, não estragas isso. Não estou a estragar. Toda a gente estava a pensar que tu eras outra pessoa. Não. Realmente tenho uma irmã. Também é gêmeos. Mas... Mas pronto. Já vamos levar com o processo de andarmos a dizer coisas falsas e não sei quê e não sei quê. É brincada. Também temos que brincar um bocadinho. Porque não pode ser tudo sempre à séria. Tem que se, de vez em quando, brincar e ter brincadeiras. Há pessoas que não acharam muita graça. Mas quem tinha que achar graça ou não era eu. Mas eu entrei na brincadeira. Por isso... Está tudo bem. Hum... Hum... Como eu... Vou dizer mais uma vez... Hum... Hum... Não têm... Não têm que ficar aborrecidos. Quem tinha que ficar aborrecido era eu. E eu... Achei engraçado e... 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 Entrei na brincadeira. Por isso não... Aborrecido andeu que todos os vídeos é uma coisa que corre mal. Agora foi... Faltou a luz. Outras vezes é o som. Outras vezes é o YouTube. Pá... Às vezes acontece. É um complô. Isto é um complô. Não. É... Às vezes acontece. Às vezes... Por exemplo... Tu carregaste no interruptor e não carregaste bem. E ele ficou ali no... Em meio termo e ligou a parte dos LEDs e não ligou o restante. Pronto. Pessoal... Ares 2 e Nocking. Muito... Experimentem. Quem goste de um MTL Lordshed. Quem goste de um DL Estrito. Quem... Quem conhece já... E muita gente conheceu o Ares 1. O Ares. Este é a evolução e corrigirou os pontos menos bons que o Ares 1 tinha. É uma questão de experimentar. Obrigado a vaporizar-te. Obrigado a todos por estarem a assistir e por nos estarem a aturar mais uma vez. Sugestões, opiniões, críticas. Metam aqui nos comentários. Subscrevam. Sininho. Divirtam-se. Tenham cuidado convosco e com os vossos e... Até para a semana. Fiquem bem. Boa saúde. Bom fim de semana ou... Boa semana ou... Boas férias. E... Vamos. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal